Fala família noiva do Cordeiro! Alô Márcio Manciel, alô Keila Gaga, alô Marcos! Tamo junto e misturado, Mr. Love na voz, tô passando aqui pra dar um recadão mega especial. No próximo dia 16 eu já estou ansioso, mega show do Mr. Love aí na Noiva do Cordeiro. Muitos clássicos do funk, muita música boa, muita alegria, muita descontração comigo, Mr. Love. Vai compartilhando, espalhando pra geral, porque no dia 16 todos os caminhos vão te levar para a Noiva do Cordeiro. E vai ser mais ou menos assim, se liga! Vem! 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 Gente, dia 16, eu mesmo, Mr. Love aí na Noiva do Cordeiro, fazendo aquele mega show pra você, só clássicos do funk. Vai me seguindo aí no Instagram, arroba Mr. Love, L-L-O-V-F. E ó, me espero que dia 16, tô chegando, vai ser uma sexta-feira de muita alegria. Alô, Keyla, Gaga, alô, Marcos, alô, Márcio e Maciel. Então se liga no meu papo, vem aí o desespero, se prepare, tem Mr. Love na Noiva do Cordeiro. Valeu!